Você está puxando o seu cabelo compulsivamente? Se você tem mania de puxar o seu cabelo mesmo de leve, cuidado! Isso pode comprometer seriamente a resistência dos seus fios e a sua raiz. Afinal, ao puxar o seu fio, você está danificando justamente aquilo que o protege. Caso perceba que você possui essa mania, atente-se para mudar esse comportamento já! E se julgar necessário, procure um auxílio médico ou terapêutico.